Muitas felicidades, muitos anos de vida Parabéns pra você, essa data querida Muitas felicidades, muitos anos de vida Epa, tá linda, nada! Tudo! Então, como é, como é, como é, como é que é? É! É pique, é pique, é pique, é pique, é pique É hora, é hora, é hora, é hora, é hora A, sim, volte a mina, é a mina, é a mina Dona Nina faz anos, o azar é só dela Cadê o fosso? Luzes! Cada ano que passa, ela fica mais velha Dona Nina faz anos, o azar é só dela Cada ano que passa, minha mãe fica mais bela É! Essa é só que eu começou com cocada Tá bom, uma poeta Oi, seu cara Oi, cara, se aplicar, meu tio, viu? Mas a gente não leva sério, mas, ó Aprenda que vale a pena É, meu, amai, guarda o seu, guarda o seu Você tem que homenagear o aniversário Estamos aí, né, maninho? Não pode morrer para cantar parabéns para o cara você começar a atazanar. Não, o cara já apagou. O primeiro é um parabéns recente para o cara. Depois, você faz o que você vai entender. Aí você atazana, é, é. Isso eu aprendi. Vai lá, Caneiro, para dar o teto. Quem que vai ter a coragem de ir lá levantar ele? Não, vai lá os que estão presentes, pelo menos. Ó! E aí? 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 Me dá valor e são todos os meus amores. Vocês, para mim, são todos os meus filhos, que estão todos aqui comigo. Adoro o amor em todos. Eu só tenho a agradecer a vocês, dessa homenagem que vocês estão prestando para mim. Que eu não sou tanto aquilo que vocês falam, mas você acha que é assim? Eu procuro ser o melhor que puder. Acho que a senhora é, mas se não for o senhor, eu não estava aqui. Sem vocês, eu não sou ninguém. A senhora é responsável por tudo. Todos estão no meu coração. O valor que vocês me dão, apesar que possam não merecer, mas eu vou agradecer. Que Deus sabe que eu amo vocês todos. Isso é minha vida. Muitos anos de vida para a professora. O senhor é 183. Ele vai ser muito bom. Eu não sei. 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 Eu não sei.